E já começamos o Ronda Geral, olha a novidade, uma novidade antiga. O cantor, o MC Sheldon, voltou a ser notícia policial. É isso mesmo. Ele e um amigo, segundo a polícia, foram levados para a delegacia depois que os policiais militares sentiram o cheiro de maconha no carro em que eles estavam. É a segunda vez que o nome Sheldon e maconha andam juntos com a polícia. Aqui, olha. Isso aí é a confusão. Isso aí é a confusão, né? Vamos mostrar o OVT do iniciozinho, bem do início. Vai lá. Ele não queria mostrar o rosto já bastante conhecido. Na delegacia da Várzea, MC Sheldon esteve acompanhado o tempo todo dos advogados. O cantor de 21 anos foi detido por policiais militares no bairro de San Martín por suspeita de uso de drogas. Ele estava acompanhado de outro homem de 34 anos. Os policiais da polícia montada sentiram um cheiro parecido com o de maconha e, desmontando dos cavalos, seguiram a pé até uma esquina. Quando eles dobraram a esquina, viram o MC Sheldon com o Anderson e viram quando eles terminavam de fumar um cigarro, jogavam no chão e apagaram. Em razão disso, eles realizaram uma abordagem. Nessa abordagem, perguntaram de quem era o carro que estava estacionado na frente. Era do Anderson. O carro a que a delegada se refere é este Siena Prata. Já a arma encontrada pelos policiais é este revólver calibre 38 com seis munições, além do galho de maconha. Segundo os policiais da cavalaria que realizaram a abordagem, Sheldon tentou argumentar contra a detenção, mas a dupla admitiu o uso de drogas. Nenhuma reação por parte dos dois. Apenas protesto por parte do senhor Sheldon por estar vendo essa abordagem, que não era desnecessário, mas o trabalho da gente tinha que ser feito. Eles apenas afirmaram que só estavam consumindo maconha. Apenas estavam consumindo maconha, mas mesmo assim isso caracteriza uma infração e as medidas cabidas têm que ser tomadas. Anderson Gomes Ferraz vai responder por porte ilegal de arma. Ele foi autuado em flagrante e teve a fiança arbitrada pela delegada em 60 mil reais. Já Sheldon da Silva Ferreira, o MC Sheldon, saiu pela porta da frente. Foi ouvido e liberado. Não há nenhuma acusação contra ele. Se afirmar, pode deixar afirmar, tem meu avião. Não é a primeira vez que Sheldon se mete em polêmica. O MC foi detido no final do ano passado em água fria. Ele tinha 50 gramas de maconha no porta-malas do carro e foi acusado de porte ilegal de drogas. O cantor assinou na ocasião um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, já que o delito é de menor potencial ofensivo. O processo teve sentença apenas em agosto e traz medidas restritivas de direito contra Sheldon. E por que não se pode dizer que os dois estavam consumindo drogas? Para que seja configurado o uso de substância entorpecente, é preciso fazer uma perícia no material que estava sendo usado. O material não pôde ser recolhido, porque, como eu já disse, eles jogaram um cigarro no chão e pisaram em cima. Então, se não ficar comprovada a presença da substância entorpecente, não há como fazer o procedimento.